Olá, eu vou mostrar pra vocês um treino de posicionamento com seis atletas no Futebol 7 que envolve a saída de bola, envolve o posicionamento dos alas e do frente e principalmente a ação do atleta do meio campo, que no Futebol 7 é o atleta mais importante que é o que distribui o jogo todo. Esse é um treininho de saída de bola, posicionamento com o meio ali no Futebol 7 e os alas movimentando e o frente movimentando esperando a bola lá na frente, olha lá. Legal. De novo, aqui atrás ele carrega, balança, ali tá o meio, aquele de branco é o meio, perto do professor, ele gira e ele escolhe onde vai botar a bola, agora ele botou no frente e o frente vai escolher pro ala, vou bater direto, aí bateu direto, tô pra bater direto. Mais uma variação agora, saiu, carregou, o meio já tá ali aproximado pra sair, saiu no meio, o meio vai escolher onde vai botar, botou no ala, botou no ala, o ala vai colocar no frente ou no outro ala, bateu direto, resolveu bater direto, ó. Resolveu bater direto, ó. Olha! Olha o passo, Matou! Vai, trabalha lá! Olha o passo no meio! Olha! Vai, sai! Vai! 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 Pisa! Foi! Vai! Isso aí, balança! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Vai! Isso! Pisa! Vai! Lá, mais uma, mais uma! Vai! 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 Quero ver se passa um corte no resumo! Vai! 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 Vai, sai, 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 sai! Vai! 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 Sai, 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 sai! Vai! 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 dá um passe forte tá meio fraquinho esse passe tem que melhorar esse passe bota lá bom a dica de treino de hoje era essa eu convido você a compartilhar esse vídeo com outros professores com outras equipes para melhorar a performance no treinamento para ter mais uma opção de treinamento um grande abraço e até nosso próximo vídeo tchau